E aí pessoal, beleza? Bem-vindos no vídeo dessa vez que estamos aqui novamente com o Forager. E vocês, como estão? Bebeu água já hoje? Bebeu água, é importantíssimo! Vamos aqui, primeira coisa de tudo, deixa eu construir aqui 9 nuclear cells, por gentileza. Esse item aqui eu comprei, tá? No mercado. Basicamente, comprei no mercado esses items aqui. Whatever, enquanto ele produz lá, vamos vir aqui, ó. Vamos colocar aqui o amuleto cósmico? Ou será que eu faço o arco cósmico? Ai, eu não sei. Eu queria fazer, na verdade, a espada do vazio, cara. Só que eu fiz mais aço do vazio. A picareta, a nuclear piquex a gente já vai fazer, logo, logo. E aqui, a gente pode fazer aqui a carteira enorme. Vamos fazer ela. Super easy. Super easy. Brawl. Uau! 100% melhorosa. Botas cósmicas, cara. Não quero fazer botas cósmicas ainda, porque eu tô guardando o aço cósmico. Já produziu o lance aí, ó. Agora vamos produzir aqui, ó. Quero 14 nuclear machines, pois eu vou usar eles pra... Deixa eu duplicar a velocidade aqui, ó. Ele fica rapidinho. Eu vou usar eles pra... Fazer picareta. Às vezes dá uma batmada pressão assim no nada, não é normal. Então, vamos fazer super picareta. Aí, ó. Super picareta. E é a última. É a última picareta. É a última. Olha só. O que eu quero focar aqui é realmente na... 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 Na espada. Só que eu preciso aqui, ó. De ato do vazio. Eu pedi pedra do vazio. Ou seja, eu preciso ir lá no... No vazio. Minerar. Basicamente. Basicamente é isso. Whatever. Vamos descer aqui embaixo, porque descer lá é muito difícil. Eu sei, eu sei. E aqui, ó. Nuclear machine. Hum, pedi 5 também. Não vou ter suficiente. Só consigo fazer aqui 4. Ai, ai. Pedi mais de toque esse... Sludic. Olha, mas tá facinho de fazer, né? Nós logo fazeremos também aquele item ali. Vamos descer. Deixa eu coletar aqui. Olha quanta grana tem no banco. Isso aqui não é nada pra gente. Agora, né? Mas é interessante de ver... Toda essa grana aqui no banco. Antigamente ali seria tudo pra nós. Mas agora... Nós somos ricões. Nem há tantos 100. Vamos lá. Vamos vir aqui, ó, pessoal. Tá difícil de entrar por quê? Não sei. Agora entrou. Minha cara tá meio escura, tá vendo? É que eu tô na frente da janela. Então, quando passa uma nuvem... E para de vir luz... Minha cara fica escura. E quando vem uma luzona aqui... Minha cara fica super clara. É incrível isso. É inacreditável. Então, nesse episódio aqui... Minha cara vai tá meio escurinha no próximo meu uso. Whatever. Isso aqui é um puzzle. Nós temos que abaixar todos esses lances aqui, ó. Eu tô com uma cola aqui na minha mão... Que eu desenhei, que eu vi na internet, tá? Que é essa cola aqui, ó. Muito feia. Mas whatever. Vamos lá. Cara, é muito bicho na minha frente. Eles estão me atrapalhando. Um. Dois. Três. Quatro. Seis. Ok. Aqui é... Três. Cinco. Ok. Aqui é... Um. Três. Cinco. Ok. Nós estamos na... Aqui é a quarta. Aqui é... Um. Dois. Três. Quatro. Ok. Aqui é dois. Três. Quanto? Cinco. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E aqui é... Três. E... Cinco. Uhul! Caraca. Esse aqui é difícil, hein? Esse é difícil. Conseguimos, então, aqui mais um selo. Selo Galáxia de Fogo. E um Arbizito. Whatever. Vamos sair daqui. Vamos sair daqui, que eu estou quase sumindo aqui na tela. Estou quase desaparecendo. Conseguimos, então, preencher ali o Baragadá, velho. Deixa eu usar aqui o... O atributo de força. Tá? E tinha mais algum, a gente agora sim, nós concluímos todos os terrenos. Isso. Isso. Agora sim. Agora tá certo. Agora tá certo. E como foi dito no... Ah, tem isso aqui. Verdade. Tem esse puzzle aqui, ó. Esse puzzle ali, ó. Então é o seguinte, pessoal. Deixa eu vir, deixa eu vir. Tá vendo aqui, ó. Vem no meu mouse. Tem três números. Eu vou montar eles aqui, ó. É... Onze, cinco e quatro. Todos... Em cada terreno... Em cada certo terreno, tem um código daquele ali também. Nós temos que encontrar eles. Aqui não tem nada. Eu vou andar e vou ir já cavando, já pra... Pra aproveitar que eu tô andando por aí e já ir coletando os itens. Aqui, ó. Três, sete e dois. Três, sete e dois. Vocês viram ali no chão? Um código? Vamos procurar os outros. Vamos procurar os outros. Tem código... Tem vários códigos ainda pra gente encontrar. Procurando aqui... Aqui, ó. Dez, nove e doze. Dez, nove, doze. Só tem mais um. Deve tá aqui nos mortos. O outro código. O outro código deve tá aqui nos falecidos. Aqui, ó. Meia, um, oito. Meia, um, oito. Pegamos todos os códigos, tá? E agora vamos voltar lá. Vamos voltar lá pra ativar... Vamos ativar aqui... Aquele puzzle ali, ó. Esse puzzle ali tava na cara. Eu nem precisei ver em lugar nenhum pra descobrir. Esse aqui tava fácil. Ó lá. Um. Um mais aqui, ó. Um. Dois recol. Dois aqui, ó. Dois. Três. Aqui, ó. Quatro. Cinco. Seis. Cadê o sete? Sete. Sete. Oito. Oito. Nove. Dez. Onze. E doze. Aí, sim. Conseguimos mais um orifico espiritual. Legal, hein? Vamos conseguir mais ainda o nosso damage. Full damage. Nós estamos full damage. E já chegou o mercador. Deixa eu correr ali no mercador. Deixa eu correr ali no mercador. Cadê ele? Tá aqui. Pra comprar. Olho do Kraken. Tá bom. O Kraken é bem precioso. Deixa, 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 deixa. Cadê? Aqui. Olho do Kraken. Agora daqui já tenho quinze e seis. E portal também já tenho aqui. Quinze portais. Caramba. Caramba, cara. Carambolas. Vamos só ativar aqui as estruturas. Pronto. Eu acabei pegando uma aqui que dá os itens, né? Eu não gosto dela por causa que eu nem sempre eu quero cavar. Mas eu me obrigo porque eu tenho probleminha. Eu não gosto de ver aqui a sujeira. Cava. Tira a sujeira. Tira os buracos. Whatever. Bem, vamos agora, pessoal, matar um boss. Que é esse boss aqui, ó. Boss em Toxie. Toxie Signal. Vamos lá? Vamos matar. Mas deixa primeiramente eu arrumar minha câmera. Deixar ela mais clara. E passar para o próximo episódio. Vem comigo. E passar para o próximo episódio.